Há uma chance Que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vá Como um homem e mulher Se deixam levar Tá fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tão na contra mão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode entrar no amor Tchau 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 Tchau